E fala pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Dessa vez eu vim trazer aqui pra vocês mais um CPU aqui do Aliexpress, que é o Zinho E5 1660v3 da plataforma X99. Esse aqui seria uma excelente opção pra quem procura um CPU muito bacana pra jogos. Esse aqui tem a possibilidade de fazer overclock em placas-mães oficiais, que são placas-mães da ASUS, MSI, Gigabyte e etc. E também placas-mães como a Ruanazin X99-F8 ou a Ruanazin X99-TF, que tem um chipset original de X99. Agora se você tem placas-mães como 8MF, RS9, QD4, BD4 e etc, essas placas-mães que tem um chipset V85, aí não tem a possibilidade de fazer overclock. Então talvez não seria tão interessante comprar esse tipo de CPU. Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês um teste bem bacana, vou testar ele em estoque versus overclock. Também vou fazer um comparativo versus o 2666v3. Devo testar aqui pra vocês 5 jogos e também vou mostrar aqui pra vocês um teste de benchmark sintético ali no CPU-Z e também no Cinebank R20. Em relação aqui ao valor que eu paguei nesse processador, pessoal, eu comprei ele por 386 reais, comprei ele no dia 3 de novembro e ele chegou aqui pra mim no dia 24 de novembro. Ou seja, demorou 20 dias pra chegar no meu endereço. Hoje ele tá mais barato, saindo por 363 reais. Se você tiver interesse de comprar esse CPU, vou deixar pra vocês aí o link dele na descrição. E se você não é inscrito do canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser participar do grupo de promoção, vai ser o primeiro link da descrição. Então agora, pessoal, vamos começar aqui com o unboxing do 1660v3. Agora vamos fazer aqui o unboxing do 1660v3. Ele veio aqui naquela embalagem padrão, embalagem amarelinha das lojas do Aliexpress. Em relação aqui ao processador, pessoal, aparentemente ele tá bem conservado, não vi nenhum amassado ali, nenhum quebrado. O processador tá bacana, agora é só a gente instalar ali na placa-mãe pra ver se ele tá funcionando tudo belezinha, tá? Não reparei nenhum tipo de mancha ou amassado no processador. Agora eu vou passar aqui pra vocês a info desse 1660v3 aqui no CPU-Z. Também vou mostrar pra vocês um benchmark sintético pelo próprio CPU-Z e também no Cinebank R20. Mas enfim, pessoal, vocês podem ver aqui que é o 1660v3. Ele tem 8 Nux 16 threads, um TDP de 140 watts. Ele tem um boost que é até 3.5 GHz. Esse processador aqui pra você fazer overclock, você precisa ter uma placa-mãe com chipset original. Exemplo, o Anazin X99F8, que tem um chipset C612. Ou também pode aparecer pra vocês aí como chipset X99. Em relação às memórias, pessoal, está trabalhando aqui a 2400MHz. São 4 pentes de 8 GB, totalizando 32 GB, trabalhando aqui em quadricênio. Em relação à placa de vídeo, eu vou utilizar aqui nos testes uma RTX 2060 Super. Vou tentar gerar gargalo no processador pra poder mostrar pra vocês aí o desempenho real dele em jogos. E também em relação aqui ao benchmark, em relação ao resultado, aqui em single thread ele fez 377 pontos. E aqui em multi-thread ele fez 3.716 pontos. Eu comparei aqui pra vocês com o Ryzen 7 1700. Vocês podem ver que ele ganha do 1700 em single thread. Ele perde um pouquinho ali para o 1700 em multi-thread ali, já que o 1700 fez 3.900 pontos. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado aqui no Cinebank R20 com o processador em estoque. E é o seguinte, pessoal. Como vocês podem ver aqui, o 1660 V3 ele fez 3.023 pontos. Ele ficou na frente do 1650 V3 e também ficou na frente aqui do 2640 V3. Porém, ele ficou atrás do 2640 V4, que também a gente trouxe aqui no canal. Também ficou atrás do 2666 V3. Quando a gente fazer o overclock aqui, vamos ver se essa pontuação vai alterar. Tanto no CPU-Z e também no Cinebank R20. Agora eu vou passar aqui pra vocês o resultado de benchmark no CPU-Z e no Cinebank R20. Com o 1660 V3 com overclock a 4.2 GHz, ok, pessoal? Então vamos vir aqui em benchmark. Em relação aqui a single thread, ele fez 463 pontos, ou seja, 100 pontos a mais do que ele em estoque. E aqui em multi-thread, ele fez 4.717 pontos, que dá algo em torno aqui de mil pontos a mais do que ele em estoque. Então dá uma boa diferença, tá, pessoal? E isso daqui vai te entregar mais desempenho tanto em multitarefas e também em jogos que geralmente utilizam mais do clock do CPU. Vamos comparar aqui com algum outro processador Ryzen aqui. Vou comparar com o 1700 novamente. Vocês vão ver aqui que o 1700 agora perde bem feio para esse 1660 V3. Vamos testar aqui contra o 1800X. Vocês podem ver que o 1800X também perde pro 1660 V3. E agora vamos pegar um Ryzen 7 da segunda geração, o 2700X. Vocês vão ver aí que vai ser basicamente quase empate técnico entre os dois processadores. Os dois tem a mesma quantidade de núcleos, que é 8 núcleos e 16 threads. Mas ficou bem parecido mesmo aqui em relação de pontuação. E agora eu vou passar aqui pra vocês o resultado no Cinebank R20. Geralmente esse software aqui, ele testa mais a quantidade de núcleos e também o multi-thread do processador, tá, pessoal? Em relação aqui ao resultado, vocês podem ver aqui que ele teve uma diferença boa contra ele em estoque. Ele fez aqui 3.273 pontos. Ele ficou aqui na frente do 1660 V3 em estoque. Ele ficou atrás do 1700X. E também ficou atrás aqui do 2666 V3, que eu testei aqui no canal também. E também ficou atrás aqui do 2683 V3, que eu também testei aqui no canal do YouTube. Agora vamos começar aqui com os testes em jogos. O primeiro jogo vai ser o Cold War Zone 2. Vamos testar em Full HD. Olhar de gráfico aqui no baixo com o campo de visão em 120. E esses testes vão ser feitos com o 1660 V3 em estoque versus overclock. E também vou colocar aqui pra vocês o 2666 V3 com o Unlock Turbo Boost até 3.5 GHz. Em relação aqui ao resultado, 1660 V3 em estoque fez aqui uma média de 92 FPS. Já com overclock a 4.2 GHz fez uma média de 106 FPS. Já o 2666 V3 fez aqui uma média de 91 FPS. E o próximo jogo aqui dessa lista vai ser o CSGO. Vamos testar em Full HD. Olhar de gráfico aqui no baixo. Em relação aqui ao resultado, 1660 V3 em estoque fez aqui uma média de 346 FPS. 1660 V3 com overclock fez aqui uma média de 411 FPS. E o 2666 V3 com o Lock Turbo Boost fez aqui uma média de 367 FPS. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui no comparativo vai ser o Game Raybon 6 Siege. Vamos testar em Full HD. Qualidade de gráfico aqui no baixo. Esse jogo aqui eu fiquei bem surpreso com o 2666 V3. Porque o resultado ficou o seguinte pessoal. O 1660 V3 em estoque fez 267 FPS. Já o 1660 V3 com overclock fez 287 FPS. E por incrível que pareça, o 2666 V3 fez aqui uma média de 288 FPS. Fiquei bem surpreso com esse resultado. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui nesse comparativo aí dos processadores vai ser o D-Division 2. Vamos testar ele em Full HD. Vou dar de gráfico aqui no baixo. Em relação aqui ao resultado, o 1660 V3 em estoque fez aqui uma média de 156 FPS. Já com overclock fez aqui uma média de 174 FPS. E o 2666 V3 com o Lock Turbo Boost fez aqui uma média de 161 FPS. E pra finalizar aqui esses comparativos, o próximo jogo vai ser o Game Forza Horizon 5. Vamos testar em Full HD. Qualidade de gráfico aqui não muito baixo. Em relação aqui ao resultado. O 1660 V3 em estoque fez aqui 134 FPS. Já com overclock ele fez aqui 142 FPS. E o 2666 V3 com o Lock Turbo Boost fez aqui uma média de 131 FPS. E vamos continuar aqui com os testes. Agora vai ser somente com o 1660 V3 com overclock. Próximo jogo, Battlefield 5, Full HD e qualidade gráfica baixa. Em relação aqui ao resultado. Aqui o 1660 V3 com overclock a 4.2 GHz conseguiu entregar nesse game. Ficou aqui na média de 162 FPS. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Game Pub G. Vamos testar em Full HD. Qualidade de gráfico aqui no muito baixo. Com a textura no médio. Em relação aqui ao resultado. Com o 1660 V3 com overclock. Fez aqui uma média de 142 FPS. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui com o 1660 V3 vai ser o Valorant. E Full HD, qualidade gráfica baixa. Em relação aqui ao resultado. O 1660 V3 com overclock fez aqui uma média de 293 FPS. E o penúltimo jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Game Far Cry 6. Vamos testar em Full HD. Qualidade de gráfico aqui no baixo. Em relação aqui ao resultado. Com o 1660 V3 com overclock. Fez aqui uma média de 90 FPS. E por fim, o último jogo que a gente vai testar aqui vai ser o jogo Deus da Guerra. Vamos testar em Full HD. Qualidade de gráfico aqui tudo no muito baixo. Em relação aqui ao resultado. Com o 1660 V3 com overclock. Fez aqui uma média de 122 FPS. E esse aí foram os testes do 1660 V3. Agora eu vou passar aqui para vocês a minha conclusão sobre esse processador. E é o seguinte pessoal. Igual vocês viram aí. Ele em estoque. Ele tem um desempenho bacana. Mas ele é nível de 2666 V3. Agora em relação ao overclock pessoal. Ele ganhou mais performance. Ele ganhou mais desempenho. Só que existe alguns contras aí. O principal contra é que o seu consumo vai aumentar muito. Dependendo do jogo que você for jogar. Ele vai lá para casa dos 120 watts. Se você fizer um overclock mais agressivo. Subir para 4.5. 4.7. Até tentar fazer uns 5 GHz por exemplo. Você vai ter que colocar muita tensão no processador. Assim vai consumir demais. Então esse aqui é um principal contra. Desses processadores da linha 16 V3. Que faz overclock. Ok. E também um outro contra. Que você precisa ter uma placa mais boa. Tipo uma F8. Uma TF. Para fazer overclock. Ou você precisa ter placas mais oficiais. Como MSI. ASUS. Gigabyte etc. Porque com essas placas mais oficiais. Além de você fazer overclock no processador. Você também consegue fazer overclock nas memórias. Subir ali para 3.200 MHz. Dependendo da placa mais que você estiver utilizando. Então esse é um contra muito grande também aí. Do 16 V3. Agora se você pensa fazer upgrade. Do 26 V40. Do 26 V66 V3. Eu recomendo que você repense. Igual eu falei para vocês. Se você quiser fazer upgrade. Você pode fazer. Mas aí você tem que ter pelo menos uma F8. Uma TF que consiga fazer overclock. Para poder extrair mais desempenho dele. Porque não tem justificativa. Você sair do 26 V66 V3. Para esse. Somente para utilizar ele em estoque. Então na minha opinião. Não valeria a pena você fazer esse upgrade. Mas no geral. Ele é um baita processador. E olha que eu fiz aqui para vocês. Um teste com overclock muito simples. Se você fizer um overclock mais refinado. Mais profissional. Provavelmente você vai ganhar bem mais desempenho. Ele pode passar ali de 500 pontos. Com um clock maior. E se você tiver interesse de comprar ele. Igual eu falei para vocês. Com algumas variáveis. Eu vou deixar para vocês. O link na descrição. Da loja onde eu comprei. Eu também vou deixar para vocês. O 26 V66 V3. Ele está custando aqui 200 reais. Tem um cupom aqui de 5 reais da loja. Ele vai sair por 205 reais. É uma ótima opção. Vocês viram aí. Que ele tem um desempenho muito top. Vale muito a pena vocês pegarem esse aqui. Para utilizar em placas mais como o QD4. O MR9A e etc. E se você também quiser uma outra opção. Com mais núcleos. Tem aqui pessoal. O 26 V90 V3. Esse aqui eu vou comprar ele. Para trazer teste. Esse aqui é 12 núcleos e 24 threads. Ele tem o mesmo boost. Do 26 V66 V3. Só que ele tem dois núcleos a mais. Vai sair por 198 reais. Mas enfim. Eu resolvi comprar aqui. Para testar para vocês. E a gente vai ver. Como é que vai ser o desempenho. Desse 26 V90 V3. E se você quiser dar uma olhada. Na planilha de promoções. Pessoal. Vou deixar para vocês o link na descrição. Aqui tem uma parte de. Uma categoria de processadores. Aqui vocês podem dar uma olhada. Aqui tem vários processadores interessantes. Aqui ó. Para o Tapoma X99. Então eu vou deixar para vocês aí. O link na descrição. Dessa planilha aqui do canal do YouTube. Então é basicamente isso daí pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Com qualquer dúvida. Comente nos comentários. Que eu estarei respondendo o mais breve possível. Então é isso aí. Fique com Deus. Falou. Fui. E até a próxima pessoal.